Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil pela tela da Boas Novas, Antenados, Perguntas e Respostas. No programa de hoje nós respondemos a pergunta de você de casa. Todas as perguntas desse Antenados é feita pelo nosso telespectador, tirando a dúvida dos outros programas que não deu tempo de a gente responder tudo. E também de coisas de fato que aconteceram durante esta semana. Para falar um pouco e responder as perguntas de hoje, recebo ele que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, meu amigo Renato César. Renato, bem-vindo ao Antenados. É um prazer estar aqui novamente. Vamos ver o que é que... O que vem aqui em Marropa. O que é que está nos esperando. Hoje, não, perguntas e respostas a gente sempre faz toda segunda-feira e é assim. A gente responde e é tudo a queimar roupa e são perguntas complicadas. Para responder elas também recebo ele que é pastor de esportes da Igreja Batista do Recreio aqui no Rio de Janeiro. Também é escritor e coordenador do Ministério Craques da Paz, pastor Ricardo Pinudo. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Oi, André. Estamos aí poder estar junto, né? Respondendo essas perguntas e com certeza Deus vai dar graça para que a gente possa contribuir com a galera de casa e poder agregar aí uma ajuda maior ainda, né? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, pela sua presença. Por último, recebo ele que é pastor e diretor do Seminário Sião da Igreja Nova Vida de Piedade, pastor Pedro Júnior. Bem-vindo, meu pastor. Mais uma vez aqui e com responsabilidade maior, porque quando você vem preparado para o assunto, é uma coisa. Agora, receber nos peitos as perguntas aí em supetão, só a graça do Senhor. E aqui não tem como dar para os universitários, não. Aqui é direto. Para os seminaristas, não. Aqui o negócio é direto. Você também pode participar dando o seu comentário e também fazendo outras perguntas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre qualquer assunto que venha à sua mente. Os noticiários, eles de fato dão para a gente muitas ideias e muita gente está buscando a opinião e fazer um senso crítico de notícias para poder conversar, manda para a gente que você terá a resposta de pastores e homens de Deus. Se quiser participar, tem todos os contatos aparecendo na tela e também por WhatsApp, DDD 21 98079 2961. Pastores, deixa eu levantar algo que acho que todos nós vimos ultimamente, algumas coisas acontecendo nos noticiários principalmente, que nos sugere repensar o tema de redução da maioridade penal. Há poucos dias atrás, a gente estava até comentando antes de um garoto, se não me engano, 11 ou 12 anos, roubou um carro, foram 10 anos, saiu dirigindo um carro. São Paulo. E estava armado, chegou a polícia e trocaram tiros com a polícia e acabaram sendo mortos lá. De 10 anos. Na troca de tiros. 10 anos de idade. Eu com 10 anos de idade estava jogando bola na rua, soltando pipa e tomando sorvete. E hoje a gente vê crianças precoces, às vezes também, eu acho que vítimas de um sistema, mas como é que a gente também identifica esse tipo de coisa? E a pergunta do nosso telespectador é, a igreja evangélica, veja que ela pensa como uma instituição, às vezes, por exemplo, a igreja católica tem isso, eles têm uma centralidade, eles botam notas e se posicionam sobre alguns assuntos. A pergunta dela é, a igreja evangélica tem algum posicionamento, opinião sobre a redução da maioridade penal? Ou isso vai de cada pastor e líder? E a Bíblia deixa, claro, algum posicionamento? Pastor Renato. Primeiro, a Bíblia, dá para a gente entender que a Bíblia deixa algum posicionamento sobre isso? Diretamente não, é um assunto muito novo, né? A invenção da infância é uma coisa muito recente. A primeira vez que a palavra infância aparece, é num dicionário francês do século XVIII, parece, que é referente àqueles soldados que iam na frente da infantaria, vem exatamente de, porque era a ideia das crianças perdidas, né? Daqueles que não tinham, que geralmente são os que morrem, né? Pela ideia de expectativa de vida muito baixa, a criança morria. Então, por exemplo, em Israel, 12 para 13 anos, já era considerado, no primeiro século, um adulto. Então, você já é um adulto público, você é contado num miniano, num quórum de homens, né? Que é o que era contado em Israel. Então, você não tem essa fase da infância muito prolongada. Só que nós entendemos que ela é magnífica, né? Contudo, a Bíblia, ela não trata disso. Mas o que ela trata é da preservação da vida, né? A ideia de preservar a vida, de proteger a vida. E isso é responsabilidade do Estado, mas é responsabilidade da casa, dos pais. É um sistema de educação, a ideia de destruir o menino no caminho que deve andar. A ideia de pátria amada e mãe gentil, ela é muito subjetiva, muito bonitinha, muito filosófica. Mas quando se trata de Brasil, isso é muito complicado, porque nós vemos que a pátria não é tão gentil assim, não é tão amada, não é tão protetora, não protege tanto. As condições necessárias para querer requerer alguma coisa em troca de uma redução, talvez? E aí, a igreja e nem a Bíblia dá um posicionamento direto. Tem que ter maioridade, você encontra pastores, teólogos, discutindo que a maioridade tem que ser reduzida. Outros vão dizer que não, tem que ser mantida. E é um assunto que eu acho que a igreja deve começar a discutir para ela poder opinar na sociedade, porque ela não analisa isso com muita maturidade, não. Daqui a pouco eu volto para ouvir, talvez, a tua opinião pessoal sobre isso. Deixa eu ouvir, pastor Ricardo, tem alguma opinião pessoal sobre sim ou não? Deve se reduzir? Não, eu acredito que não, por vários fatores. Primeiro, que é o seguinte, até no estudo sociológico, a gente entende a idade de 18 anos no mínimo de maturidade. Tem a sua figura emblemática, no final da adolescência, início da juventude, ou mais ou menos próximo a isso. E aí, houve uma redução na questão, por exemplo, do voto, para que ampliasse esse coeficiente. Houve uma vontade política para que um menino de 16 anos possa já eleger o presidente da nação. E aí muitos apoiam e pensam nisso. Só que é uma influência não tão direta e indireta. Não é tão direta como se fosse uma responsabilidade de dirigir um carro, por exemplo, que é uma arma. Então, você, quando abaixa... Ah, não, mas olha só, abaixaram para 16 anos, ele já pode... O menino que pode eleger o presidente da nação, ele já pode responder por si. Pode até a página 3. E aí, quando a gente abaixa a menoridade, nós vamos... Pô, de menino de 17, 16 anos aí, que já estão fazendo, fazendo aquilo. Acabamos de dar um dado aqui, menino de 10 anos, que entrou num prédio, roubou um carro, 10 e 11 anos. Cadê a imaturidade disso, né? Saiu, andou 300 metros, a polícia bloqueou, ele bateu no carro, dirigiu, mal ou bem, ele dirigiu, trocou o tiro com a polícia, chegou a ser uma ameaça a ponto de ser abatido. O de 10 anos, o de 11 anos, não. Porque ele estava dirigindo. Então, se a gente baixar para 16, daqui a pouquinho nós estamos discutindo para baixar para 14, para 13, para 12, para 5 anos de idade. Porque o que acontece? Os veículos do tráfico, ou do mal, vamos dizer assim, que vão usar, eles vão usar menino. Hoje, usa 17, 16 anos por causa da lei. Se reduzir, vai usar de 14, 15. Vai usar de 15 e de 14. Se abaixar para 14, vai usar de 13. Então, se não resolve o problema, vai ficar um saco sem fundo. O nosso problema é que a gente está preocupado em punir o de 17, 16 anos e não em educar. Esse é o problema. O nosso sistema carcerário é falido. A gente não recupera quase ninguém. Porque a metodologia e a mentalidade nossa, e quando digo nossa sociedade, no sistema prisional, na nossa justiça, as leis são equivocadas. E aí a gente prende o menino, ou prende o cidadão para punir. Vai ficar preso agora aí. Matou. Vai ficar preso. Mas cadê a recuperação? Não vai socializar. Nenhuma, nenhuma. O cara é esperto, ele estuda, a cada dia que ele trabalha, ele tira dois, dois ou três, se não me engano, e aí ele reduz, mas ele já está fazendo isso para sair e para fazer de novo. Então, não há um processo de recuperação. Não há um comprometimento do sistema carcerário de recuperar esse cidadão. Não é essa a preocupação. O policial, um exemplo, uma outra questão, o policial, ele é chamado para ser policial. Ele está na sociedade e ele está alibado, ele faz vários testes, faz até do nariz, se tiver desvio, ele não serve, e por aí fora. Faz uma pesquisa social onde ele mora, beleza. Ele é alibado, ele entra. Sociedade deu-se presente para a polícia, ele coloca na polícia. Em dois anos, ele é corrupto. Aí ele é prego em corrupção. Quem corrupeu esse menino? Quem corrupeu esse cidadão? A sociedade? Não, ele está lá há 16 anos, ele está lá há 20 anos. E a própria polícia atestou que ele é alibado. E veio para a polícia. Quem? O sistema. Então, o sistema, o problema não é a idade, o problema é o nosso sistema, que nós estamos preparados para isso. Então, a gente precisa mudar a educação. O que é educação? Não é só o acadêmico, não é só o escrever, o literal, não é só pegar uma criança e jogar de nove às cinco da tarde. Minha esposa é professora do município. Então, não adianta só chegar à educação, tem que botar na escola. A educação não é só o acadêmico, entendeu? Não é só a academia, não é só o estudo, não é só o livro em si. E a educação é um contexto de coisas e que a gente, o nosso governo, nós estamos preparados para isso, entende? Infelizmente, o nosso governador em exercício diz, ah, pena de morte para o estupro. Não, pena de morte, vamos os políticos votarem para que se levante pena de morte para a corrupção ativa. Aí eu quero ver eles aprovarem isso, entende? Então, a questão não é punir quem foi o estuprador, é ter um processo de educação para essas crianças. Permita-me discordar do pastor Ricardo no sentido, e concordo nesse sentido da... Quer passar uma lei, mas tem que vir com uma reestruturação junto, senão... Exatamente, da causa e não da consequência. Eu postei até no nosso grupo do Antenados, que faz parte do grupo Antenados, a respeito daquela menina que foi estuprada e tal, 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 tal. Todo mundo falando, vai ficar, algumas pessoas falando isso aí. Eu falei, está todo mundo preocupado com estupro, ninguém está preocupado com a causa, está preocupado com a consequência, tem que punir o delegado e sair, essa coisa toda. Ninguém está preocupado com o seguinte, qual... O que levou esses garotos a fazer isso? Exatamente. Por que as meninas estão lá nos bairros funk se vendendo, vendendo o corpo a troco de drogas e etc. Então, isso é um dado extremamente importante. Agora, quanto à redução da maioridade penal, presta, veja bem, a gente vem falando aqui em programas a respeito de que a nossa sociedade mudou. E você, no início do programa, falou, ah, quando eu tinha 10 anos, soltava pipa, não queria saber de nada. Hoje, um garoto de 10 anos não quer saber disso. Ele está na internet e ele sabe 100 vezes mais daquilo que você sabia quando você tinha 10 anos. Então, a sociedade que nós vivemos hoje é muito diferente do nosso tempo dos garotos, é muito diferente do nosso. A gente fala como se fosse 30 anos. Mas é uma realidade. Então, hoje, um garoto com 15, 16 anos, o pastor Ricardo falou a respeito de votar presidente, ah, não é a mesma coisa que... É, sim, ele está votando presidente, vai botar gente lá que vai matar gente. Como a gente está vendo aí os hospitais do Rio de Janeiro, o país quebrado, porque votaram mal. Não quero entrar na questão política. Eu estou falando que nós decidimos, sim, a vida das pessoas quando a gente bota os políticos lá em cima. Agora, se eles sabem, e muitos deles sabem mais do que a gente, porque ficam ligados no celular e antenados no computador o tempo todo, os camaradas vão ter um grau de maturidade, eu não digo de maturidade, mas de conhecimento muito maior. Então, ah, vai reduzir? Vai. Ah, vai botar o camarada, vai jogar ele junto com os outros presos lá de 25, 30? Não. Mas eles vão ter que ficar, sim, encarcerados dentro de uma lei específica. Pastor, mas olha só, o fato dele receber muitas informações não necessariamente faz dele uma pessoa mais madura, não. Até porque hoje, se você não preparar, se você não tiver uma estrutura, inclusive familiar, para entender o que é um pensamento complexo, o que é reflexão, fazer juízo de valor, não adianta você receber o mundo inteiro na sua casa através do Google e não saber fazer filtragens. Isso é muito complicado. E o que me angustia quanto à redução da maioridade penal é quando eu vou lá no Degase e entro lá e vejo preto, vejo pobre, vejo pessoas de baixa informação. Um amigo meu, que ele é funcionário do Degase, pegou um biscoito e falou assim, olha, quem me disser as quatro estações do ano, vai ganhar esse biscoito. Nenhuma das crianças que estavam ali dentro sabiam responder isso. Como é que eu posso colocar esses indivíduos da minha classe, porque eu sou pobre, não sou preto, não tive essa honra, mas sou pobre, eu não vou militar por uma redução da maioridade penal para que o meu grupo social vá mais para a cadeia, não mais agora com um programa de reabilitação, mas vá para a cadeia, responsabilizando ele, cuja sociedade dá esse direito a ele. Então, é muito complicado para mim. Deixa eu falar um rápido intervalo, só para dizer, se o senhor baixar a menor, não tem como separar, ele já é maior de idade, com 16 anos ele vai junto. Vai junto, tá? Não necessariamente nesse dia. Vamos para o rápido intervalo, pastor? Não, não, vamos lá, vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mas, de fato, é aquilo, embora uns possam entender, tem que ou não, por situações pontuais ou não de uma região ou de um Estado, talvez seja mais forte no Rio de Janeiro ou para cá, talvez para o Norte ou Nordeste não seja tanto assim, mas, de fato, existe toda uma questão sociológica por trás que você tem que entender, de fato, são, em sua grande maioria, pobres e negros. Infelizmente, é assim. E até que ponto? E é uma coisa que até de vez em quando eu me pergunto, por exemplo, se alguém tem uma universidade completa e o cara é preso por qualquer razão, ele não vai para uma prisão, como a gente chama, mas é uma prisão normal. Especial. Ou seja, existe uma segregação porque ele teve dinheiro ou inteligência para passar. E quem não teve? Por si só já é uma segregação absurda isso. Quer dizer que um cara que é estudado, se ele comete um crime igual ou pior que um pobre que não teve isso, ele não pode ser preso por quê? Porque ele estudou? A pena tinha que ser o dobro, né? É aquilo, existe todo um sistema que deve ser repensado. Se todo sistema aí é repensado, por exemplo, que nem os Estados Unidos, todo mundo, de certa forma, tem um acesso melhor às coisas e tudo, lá não tem necessariamente a menoridade penal, mas se um garoto de 14 anos mata alguém, estupra alguém, eles julgam ele como se fosse um de maior. Entendeu? É específico para aquele caso. Mas não vai para uma prisão comum, ele vai para uma prisão de... Não, eu entendo, mas a questão é que o Brasil, o que já tem não funciona, vão querer inventar coisa nova para não funcionar também? Aí, os Estados Unidos têm isso, por quê? Porque o que já tem funciona. O Brasil vai que superlotada para 100, botam 3 mil pessoas. Você quer fazer uma carceragem especial, se é que já existe, nem funciona? Esse que é o problema. A gente quer inventar coisa nova, não resolvendo o que já existe. A gente tem que mandar muita coisa. Mas aí, vamos reestruturar, então, primeiro a prisão? Aí a gente pode tentar pensar que é a favor. Mas eu digo para vocês que, assim como algumas leis, como tem, por exemplo, pena de morte no Brasil não tem, tem, em tempos de guerra, crime de guerra é tempo. Para mim é o seguinte, se a gente vê que o negócio piora, eu acho que pode sim aprovar temporariamente alguma medida assim, que nem os Estados Unidos fazem. No Estado, o Rio de Janeiro também é complicado, vamos entender, vamos durante um ano fazer isso para ver qual é o resultado e tentar. Eu acho que medidas provisórias podem nos levar a algum local antes da gente querer fazer qualquer coisa que seja daqui para frente e sem mudar a estruturação, tá bom? Falei muito de novo, vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já, já. Estamos de volta no Antenados. No último bloco a gente falou um pouco sobre a redução da moralidade penal. Eu acho interessante, eu falei daquela questão de ter faculdade e não é preso, e essas pessoas estão falando, é um absurdo político ter foro privilegiado. O que é isso? Eu tenho faculdade e não vou preso numa prisão normal. É um foro privilegiado. Então derrubo para tudo também. Então a gente tem que entender, do mesmo jeito que a gente reclama de lá, daqui a gente também tem as mesmas condições. Então eu acho que realmente é repensar uma reestruturação. Então tu é contra. Sem dúvida, contra. Contra. E o pastor Pedro Júnior, por favor. Eu não vou opinar não, porque eu acho que... Você já deu a sua opinião. Provisoriamente, provisoriamente. Eu acho que pode-se fazer medidas provisórias. Não é para sempre, vamos um ano para ver, porque também a gente pensa que vai mudar e às vezes piora. Tem que entender isso. Mas existem, que nem guerra. Meu irmão, estamos vivendo uma guerra de fato. Nunca antes tiveram tantas crianças de menor idade fazendo tanta coisa ruim. Então provisoriamente pelo que vivemos, vamos talvez ter uma medida para tentar ver o que dá. Não, é justamente isso. Veja bem, eu não quero ser insensível de saber os problemas sociais que nós vivemos. Só que o seguinte, ah, mas o pastor Renato falou, ah, porque está incomodando a sociedade. Claro que está incomodando a sociedade. Porque você não pode sair na rua, um camarada, o maior que matou e bota a culpa no menor, ele assume, daqui a pouco ele está fora, o outro não. E isso vai ser sempre uma bola de neve. Alguma coisa tem que ser feita. Porque enquanto nós estivermos com esse... Não, mas a gente não consegue chegar a uma solução disso. O grande problema do Brasil também é incomodado aqui a questão do... É incoerência um pouco, mas claro que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você lidar com uma pessoa que mata a outra. Não tem como quantificar financeiramente isso. Embora o Brasil tenha um valor, parece, para a indenização de morte. Mas às vezes também vem uns caras que... Vamos lá, um cara que é de terceiro escalão de uma empresa... Terceiro escalão de uma empresa pública do Brasil. O cara devolve para a justiça 300 milhões de dólares. Devolve. E aí ele é preso e delação... Então, assim, tem gente roubando bilhão e bilhão. Aí sim, que é o dinheiro da educação. Que indiretamente também afeta a mudança do sistema. Deixa eu só dar um dado aqui, André. Mas é que eu, durante muito tempo, fui missionário de missões urbanas na Convenção Batista Carioca. E trabalhei, fizemos trabalhos lá nos presídios, no Complexo de Bangu. Tem que viver isso, essa vivência de falar. E aí, no Muniz Sodré, só do Muniz Sodré, que o diretor era crente, diretor de A, com a Assembleia de Deus, irmão doutor Gilson. E eu fazia trabalho lá, fazia torneio com o pessoal, com o chamado pessoal do coletivo, os presidiários. E lá o seguinte, ele falou, a cada 10 que saem aqui, 9 que saem convertidos, 1 que volta. A cada 10 crentes, até 10 que vão embora para casa, que terminam, que cumprem a sua pena, que são crentes, 1 volta. Sai daqui convertido, 1 volta. E 10 que saem sem a conversão, sem essa experiência, 9 voltam. E ele tem catalogado isso lá, o resultado. Olha aí. Lá ele botou escola, tinha um trabalho com o Jorge Turco na questão de luta. Aí o que eu ia falar? Se não fosse a igreja, meu irmão, o pessoal fala, tem muita igreja e está ruim. Meu irmão, se não fosse a igreja, onde é que estaria? É isso que eu ia falar. Se deixar, as nossas resultantes, o resultado que a gente tem de recuperação, de dependentes químicos, é enorme. De cracudo, é enorme. E os nossos governantes sabem disso. Só que fica calado, porque é um ponto que dá. Mas se a gente tivesse mais trabalho como esse... Tem que assumir que isso é verdade e dizer que eles são incompetentes. E aí eu sempre digo, eu vou na rádio, em todo lugar que eu falo, pegue os dados dos últimos 10 anos do Muniz Sodré, do presídio de Muniz Sodré, no Complexo de Bangu. O seu prefeito, governador, que nos ouve agora, que nos vê, porque tem a sensação ligada, ou a sua equipe, pegue os dados lá, dos últimos 10 anos, dados de recuperação, de resultado, de recuperados que tivemos, lá no Muniz Sodré, e ver por quê. Ver se o problema é baixar a idade ou é mudar o nosso tratamento de educação. Com certeza, o pastor Ricardo, olha só. Só tem um detalhe. Sabe por que tem um resultado com esses que 10 saem convertidos e voltam um? Porque eles estão lá. Porque na rua, dificilmente você consegue ter esse resultado. Sim, claro, difícil. O que estão lá? Eu não estou... O que talvez a gente tenha que discutir, sabe o que é? Não é só evangélico não, tá? Não, 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 não é só questão não. Lá tem escola, tem cara planta, tem horta lá. Como eu falo aqui, e acho que não é só a política carcerária de ser revista. Para mim é a política de fortalecimento de família. Se não me engano, mas acho que foi o Paulo, o diretor, ele deve estar vindo aqui na suíte, ele me falou, André, tu já viu que a gente estava conversando sobre esse assunto dessa moça que foi estuprada, supostamente, mas foi estuprado por alguns rapazes, não sei se 30 ou 10, mas foi um negócio absurdo que aconteceu. Isso é uma outra questão. Não é, mas ele falou assim. Falta a questão que eu tenho que discutir. Que eu não vou nem debater, que não é momento de discutir, isso é momento de entender o seguinte, mesmo querendo, é de menoridade. Mesmo ela querendo e fazendo, já é estupro pela lei. Então, se ela quer ou não quer, não vem ao caso, querido. Se ela se veste, se ela se entrega, não vem ao caso isso. O caso é que ela é de menor. E sendo de menor, nem ela querendo, já é estupro e acabou. Pela lei é vulnerável. Mas a questão é a seguinte, foi o Paulo, se não me engano, que teve aquela questão na Índia, que teve um outro estupro coletivo, e fizeram um documentário sobre isso, mostrando a vida de alguns estupradores. E você vê como era a família do cara, porque lá, se você acha que aqui tem pobreza e miséria, lá é ao extremo do extremo do extremo. Muitos deles cresciam com o pai estuprando a mãe todo dia, batendo, porque nessas culturas, mulher é coisa, mulher é objeto, mulher não fala, mulher não estuda. Então, ele cresceu com aquilo. Então, de certo modo, você fala, ele é culpado, ou todo o sistema, toda a sociedade, tudo que ele viveu, tornou ele daquele jeito. Então, uma coisa também para achar, claro que eu não tiro a responsabilidade do homem. Eu não digo que esse garoto, ah, é a sociedade, não. Mas vamos começar a ver a parcela da sociedade, não só isso, de como nós fortalecemos a nenhuma família, porque para mim começa nisso. As políticas que enfraquecem a autoridade do pai e da mãe dentro de casa, vão tornar isso realidade. Porque isso não é escola e não é política que faz, não. É casa. Papai e mamãezinha. Exatamente, começa em casa. E quando dá, não vou dizer a sorte, mas a benção de cair numa igreja, a casa não estruturada, a palavra de Deus através do pastor que fala, e o Espírito Santo trabalha, muda isso. Mas é aí que eu acho muito confortável para uma sociedade, e desumana ao mesmo tempo, fazer aquilo que o Michel Foucault, que tanto criticou no livro dele, Vigiar e Punir. Eu coloco atrás das grades, atrás do paredão, do presídio, o problema. Eu escondo o problema da sociedade. Ele está só ebulindo lá dentro, mas ele está escondido. O problema vai continuar, nós vamos jogar para lá. Não tem ali um programa de recuperação, não tem sucesso naquele esforço. Aí eu amplio a condição disso. E você vê esse reflexo, por exemplo, nos shoppings. Por que hoje as lojas preferem shopping? Por quê? Porque é uma questão de segurança, né? É proteger. Eu segrego as classes, eu divido, eu separo. E isso é muito complicado, porque onde vai parar isso? Os condomínios, está tudo fechado. Nós estamos vivendo vidas independentes. Eu estou preocupado com o que acontece com a minha casa, não com o meu estado. Eu não jogo papel no chão da minha casa, mas eu jogo na rua. Isso aí. Então, parece que é uma vida muito egoísta. O universo deles ficaram pequenos demais. E a segregação cresce. Quer ver? Só para a gente terminar o bloco, ele me trouxe agora uma mente sobre a questão de segregação, cada vez mais segregar. Quem tem, talvez, a oportunidade de poder ir para um país que nem os Estados Unidos, você vê uma coisa que é muito curiosa, fruto da questão social, histórica, de segregar a área de raças, que eles têm lá. Os negros americanos, eles se vestem diferente. O inglês, a maneira de falar, o sotaque é diferente. A música negra americana é totalmente diferente. Os cultos, a cultura é totalmente diferente. Você vê no Brasil, não existe isso. Um negro, um branco se veste igual, não tem diferença no sotaque, no tipo de... Não se tem nenhum tipo de segregação, mas a segregação aqui é de classe. Quando eu vejo um americano aqui, quer ver minha esposa, que morou 15 anos nos Estados Unidos, sem vir no Brasil, ela veio aqui, ela vai mostrar uma coisa que eu acho curiosa. O que foi? Aqui eu olho como as pessoas se vestem e eu consigo dizer se ela é rica ou pobre. Como se veste? Não estou falando de raça, estou falando de... Eu vejo... Tu olha para a pessoa, tu fala assim, essa pessoa tem dinheiro. Tu olha para a pessoa, essa pessoa é pobre. Pela maneira. Olha que interessante. Então, existe uma grande segregação e é aquilo, a gente tem que trabalhar para diminuir a segregação, não para meditar. Eu acho que existe... Não, não, mas... Existem exceções. Não, não, mas exceção é exceção, é pouquíssimo. Vai num bairro nobre, numa festa, num shopping nobre, vai num bairro pobre, você vê a diferença de vestuário, de música, de cultura. Isso existe no Brasil, como existe nos Estados Unidos, só que aqui é de classe. Lá é de raça, é de raça. E com detalhe, eu morei nos Estados Unidos um tempo. Você conhece muito bem. Então, hoje, hoje, o racismo maior é do negro contra o branco. Não, sim. É uma segregação, tem dos dois. Mas sabe por quê? Tem dos dois, mas... Você até entende o porquê isso. Não, mas a minha receita passou. Porque o negro sofreu tanto... É sim, lá. Ele sofreu tanto, que ele inverteu, ele fosse... E eles hoje, se sentem melhor, você vê isso na rua, você... De uma forma muito clara. Agora, o problema do Brasil, principal, aí você fala assim, ah, porque é do negro, vai virar... É pobre, problema do... Social, claro. Eu me lembro do texto... E, desculpe, essa lei de redução maioridade penal, a gente tem que entender que implicação social isso traz. André, você lembra... Não, mas eu digo assim, não é só de segurança. Jesus está ministrando, e aí chega a família dele e fala assim, manda alguém avisar que está lá fora, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão lá fora. Está te chamando lá. E aí ele fala assim, quem é minha mãe e meus irmãos? Esses que estão aqui também são minha mãe e meus irmãos. Eu não estou dizendo que ele está rejeitando a família dele, mas eu estou falando que, na visão de Jesus, o conceito de família é a sociedade que ele vive. E aquela comunidade ali, ela é considerada óculos, em grego, que significa rejeitados, aqueles que não votam, aqueles que não elegem, aqueles que não fazem parte da sociedade. Então, você pensa que Jesus está olhando para a sociedade dele e está dizendo o seguinte, o problema dele é meu problema. A necessidade dele é minha necessidade. Hoje, a gente está vivendo uma inversão de valores. Eu me fecho ao meu universozinho, ou classicista, ou clube, ou familiar, e esqueço o resto da sociedade. Aí, quando um efeito colateral desse entra dentro da minha casa, ceifa meus filhos, fere a minha vida, aí você ouve um grupo dizendo, vou morar fora do país. Ou começa a dizer assim, aquilo lá tudo é bandido, não presta. A gente ouve, por exemplo, o evangélico dizendo que aqueles meninos da favela são sementinha do mal. Olha, como é que pode isso estar na boca de um cristão? Isso é grave, é grave. Você vê que é nitidamente uma segregação. Vamos para o rápido break. Está vindo quase um programa com o tema de redução da humanidade penal, de tão quente que está esse papo e as informações que a gente vê nos noticiários. Mas no próximo, a gente vai responder também muitas perguntas dos telespectadores. Está bom? A gente vai para o rápido break e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta, Antenal dos Perguntas e Respostas sobre a pergunta que você manda para a gente. Um telespectador mandou sobre a redução da humanidade penal e ia embora aqui o programa. Mas olha que pergunta também interessante e curiosa. Uma moça fala o seguinte, André, fiz um cômodo da minha casa numa decoração com temática indiana, com muitas cores, muito dourado. E como parte da decoração, tinham aquelas imagens de cabeça de elefante com corpo de mulher e vários braços. Uma amiga minha, evangélica, veio aqui um dia e disse que aquilo era uma imagem de um deus hindu e que não seria bom para a minha família ter uma imagem daquela na minha casa. Não sou cristã, também nem sei o que é. Não entendo o hinduísmo, mesmo não sabendo da origem ou do que se tratam ou o que significam essas imagens. Isso pode trazer algum tipo de coisa ruim para a minha casa, atrair algo ruim. Aí uma pessoa que fala que está trazendo também os objetos, porque tem muito isso também. Você vê a decoração indiana e se usa muito dessas questões dos objetos, da religião hindu e tudo mais. Mesmo a pessoa não entendendo o significado dessas questões, vocês imaginam que pode trazer algum tipo de coisa ruim assim como ela colocou aqui, uma aula. Aquilo atrai algum tipo de... Aí vou talvez mistificar algo, espíritos maus. As pessoas falam trazer mal. Pode trazer algum malefício para a família dela ter algo que ela nem sabe de onde vem, para onde vai, o que significa, mas é uma imagem de um deus ou de alguma coisa? Eu vou responder com algo que eu aprendi durante muito tempo e isso tem sido muito legal para mim. Existe alguma... Primeiro assim, a Bíblia, Paulo fala de pecados e embaraços. E às vezes são coisas que não necessariamente são um pecado, mas é um embaraço e pode nos embaraçar. Mesmo a gente não sabendo o significado completo. Eu trago para o esporte, por exemplo, numa corrida de maratona, 42 quilômetros e alguns metros, várias pessoas se inscrevem e vão correr. Você já viu lá a gente fantasiar um montão de coisa? Você pode botar qualquer roupa, você pode correr uma maratona de 42 quilômetros com um kimono. É um uniforme para um esporte, é um uniforme esportivo. Sim, mas não para esse esporte. Ninguém vai te proibir de ser escrito, ninguém vai te proibir de correr, mas você vai trazer embaraço desnecessariamente para a sua vida. Você precisa correr 42 quilômetros, basta que você seja um short, uma camisa de material sintético que não absorva muito suor, que não lhe traga peso e para você correr. Então, existe coisas assim, e aí aquela história que eu ouvi, se você sabe que 80% dos aviões no horário de 6 horas caem do Rio para São Paulo, qual horário você vai para São Paulo? Qualquer um menos 6 horas. Para que eu vou pegar o voo de 6 horas? Se eu já sei que 80%... Então, existe coisa na nossa vida, talvez tentando... Que seja até difícil explicar, mas... Que assim, cara, são coisas que você não precisa encarar, você precisa carregar, são embaraços que, de repente, ela está numa baita dúvida, já uma amiga já lhe aconselhou, e se realmente é uma imagem de Deus hindu, a gente sabe que, principalmente ela, pelo jeito que ela falou que não é cristã, ela, de repente, não tem nenhum tipo de definição espiritual, e aí ela fica numa coisa assim, são coisas que, de repente, ela pode trazer um embaraço para a vida dela desnecessariamente. Pastor, eu só acho o seguinte... Qual o nome? Tem um nome, né? Shiva, né? É uma deusa, né? É uma deusa. Cabeça de elefante, não é isso? Sim, isso. A questão é... Eu acho que ela tem dois pontos a serem considerados. Primeiro, ela não sabia o que era, agora ela sabe. Então, o fato de agora ela saber o que é e ela continuar no erro é complicado, né? Então... Mas eu também tenho que levar em consideração que nós encontramos alguns episódios na Bíblia, por exemplo, o pecado de Acã, né? Josué não sabia, mas estava afetando o resultado do sucesso na batalha, né? Você vê quando Jacó vai embora da casa de Labão, Raquel pega escondido os deuses caseiros, né? De Labão e leva, guarda lá com ela e daqui a pouco o Labão está chegando no encalço de Jacó. O que está fazendo aqui, rapaz? Eu não fui embora. Nem te avisei para tentar não te perturbar. Porque você está me perturbando. Não, por que você levou os meus deuses? Não, está aqui não. Não está aqui não. Ele não sabia que estava, mas tinha algo trazendo o passado dele de volta. Então, às vezes, nós temos conexões com velhas vidas ou com atos, com vivências inapropriadas para um cristão, porque nós temos links com isso, né? A gente tem que quebrar essas pontes, queimá-las, separar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda fico preocupado com o seguinte, nós temos alguns deuses de outros cultos que nós rejeitamos mais do que outros. Por exemplo, você não vai encontrar, por exemplo, um evangélico vestindo uma camisa de um preto velho. Você não pode, sai do diabo, vai dizer isso, né? Mas atura o Thor na camisa, que também é um deus nórdico. Exatamente. Existe uma questão histórica nossa de, até corroborando com o que você está falando, a gente debateu isso até não anteirar essa pergunta. Eu acho que pela nossa proximidade de um país onde existem religiões afro muito fortes, da gente rejeitar o que a gente chama de mitologia africana, porque, na verdade, mitologia é uma religião, na verdade, e hoje é antiga. Do mesmo jeito que Thor era um deus, era religião nórdica. Sem dúvida. A gente acha bonito, está aqui o Thor vendo o desenho e tudo, mas se for preto velho, está muito próximo da gente. A gente endemoniza o que é afro. A gente conhece, a gente conhece mais de perto, né? André, existe uma diferença. Mas talvez essa informação sem ser mais... Mas, pastor, deixa eu falar uma coisa. Sabe por que não tem diferença? Porque a gente mora no Brasil e a gente está próximo. Mas, por exemplo, quer ver uma coisa? Uma vez veio uma equipe americana aqui da TBN, maior rede de televisão cristã do mundo, sediada nos Estados Unidos. Fizeram, a gente faz parte de uma aliança de redes de televisão. Gravaram aqui no nosso estúdio, o Praise the Lord, que é um programa que passa lá com eles e tudo mais. E na edição foi interessante. Viajei com eles também para Foz do Açú, São Paulo e tudo. Na edição, quando a gente falava, eles botavam programas, falas de gravações em vários lugares do Brasil, no Cristo Redentor e tudo, e mesclavam com imagens do Brasil. A maioria das imagens que eles colocavam no Rio de Janeiro era da apoteose do Carnaval. O que identifica? Não, não. É ruim ou não é o Carnaval? Para você que está aqui é ruim, mas para ele que não tem conhecimento é a coisa mais bonita. É por isso que eu estou te falando. Qual a diferença de um Tó para um preto velho? Olha só. É porque a gente conhece, tem a vivência. Mas quem vive nos países Norte e tudo e tem vivência, se distancia um pouquinho dessa mitologia. Por quê? Porque aquilo é religião. Mas você falou, você deu a resposta. Bom, estou dizendo que é a mesma coisa, o que muda é o nosso conhecimento. Mas aí é que está a questão da consciência, o pastor Renato falou logo no início. Fundamental isso. É a questão da consciência. Olha só, o que ele vai botar? O cara que sabe que o Tó é ele não vai ver mais. Eles vão botar Cristo Redentor, Carnaval e tal. O que eles estão querendo? Eles estão querendo identificar a cidade porque o mundo conhece dessa forma. Perfeito. É diferente. Agora, o Tó, para a nossa sociedade, o Tó é um personagem do filme da... Marvel. Da Marvel e tantos outros super-homes e tal. O problema pode haver até a questão da idolatria aí? Pode. E a idolatria não vai partir... Até pode, porque tem gente rapaz... Não é, não... Eu não entendo. A minha questão é que... Você vai na Adini... O que é mitologia para lá? Você vai na Adini lá no... Pau que bate em Francisco bate em Chico também, né? Você vai na Universal? Gente jovem, tudo com roupa de Harry Potter. É, isso mesmo. De toda coisa. Rapaz, os camaradas, os caras, eles incorporam Mas só na Universal não, né? Não, mas na Universal... No Universal, não na igreja. No estúdio do filme da Universal. Ah, tá. Rapaz, sabe o que eu pensei que eu estivesse falando? Viajei agora. Mas, querido, olha só mais... Deixa eu voltar aqui. Ela tem aquilo. Traz algum embarazo. O professor falou de embarazo. Mas é diferente. Traz assim, né? Matheus, a minha dúvida era se realmente é Deus. tornou, não, não é molequeiro do Tom. Eu desconheço. Mas realmente é... Deixa eu concluir. Porque é o seguinte, uma coisa é você colocar a forma de forma social. Claro, claro. O super-homem e... Vai, Harry Potter. Outra coisa é você saber que aquilo ali é uma entidade espiritual. É. Aí já começa a tomar uma outra dimensão. O Tom é uma entidade espiritual. Ah, André, mas olha só. Mas pra nós não é. Não, não é. Mas a nossa sociedade brasileira não é. Mas ela é. Mas é o que eu estou falando. Mas você entendeu? A minha pergunta é o seguinte. É exatamente esse o questionamento. A moça está falando o seguinte. Essa deusa hindu, pra mim, não é religioso. Mas pra minha amiga evangélica, a minha amiga... A minha amiga evangélica está falando. Tira-se de casa, que não é bom. E a pergunta, a minha pergunta é justamente essa. Eu entendo que dentro de uma... Por exemplo, eu já viajei muito pra África. Tem aqueles bonecos bonitos que é feito de madeira, girafa e tudo. E tem uns... que é cultural, segundo eles, mas me assusta um pouco. Eu não gosto. De uns personagens deles, né? De madeira e tudo. Eu falo, gente, isso me remete. Mesmo eu não sabendo o que é, eu me remete... André, mas olha só. A Torá diz o seguinte. A lei de Moisés diz o seguinte. O nome dos deuses nem na sua boca deve estar. Nem isso pronunciareis. Existe uma tentativa de separar as coisas. Como pode um cristão, cujo Deus não divide a glória dele com ninguém, permitir a presença da imagem de um outro deus dentro da casa de seu fiel. Isso é muito complicado. Agora, considero o seguinte. Pode não ser o caso dela. A pergunta é, você deu uma resposta aí. Aquilo não é bom? Não é questão de não é bom, é que não é seu. Não é a questão de Shiva ser boa ou ser ruim. É porque não é dela. Não é dela. O seu deus é outro, tem outro nome. Agora, considero um experimento meu, uma vivência minha. Uma família veio me pedir ajuda porque a criança não dormia. Uma criança pequena chorava dentro do quarto, gritava, fechava a porta, era terrível. Tinha uns seis anos a criança. Me pediram para eu ir lá, já que ninguém via nada, o médico não via nada na criança. Pediram o pastor para ir lá. Cheguei lá e vi que, diante do quarto dela, tinha uma imagem de um deus que nós não vamos levar em consideração aqui. e eu pedi que ele tirasse aquele quadro, não me deu paz o quadro, o quadro me oprimiu, imagina a criança, pedi que retirasse para ele viver a experiência. Eu pedi a oração a Deus, oramos na casa dele. Quando terminou, a criança passou a dormir. Será que não produziu nada? É coincidência? Posso dizer uma experiência de pessoas próximas nossas que estão nos assistindo? Não vou falar o nome, às vezes, por exposição, mas eles sabem do que se trata lá em Manaus, mas de uma família muito querida e próxima até da minha família, e minha, onde ela teve uma experiência muito grande, um passado de vivência, desde a mãe, da avó, se não me engano, até ela no espiritismo, de centros e tudo mais, de estar à frente até de tudo. E ela aceitou a Jesus e entrou num processo de libertação que durou uns nove meses. Foi um processo de libertação que eu nunca vi igual, a ponto de pastores fazerem varreduras na casa dela para que ela fosse, de fato, liberta 100%. varredura no sentido de quais são os objetos que você tinha, de coisas enterradas, coisas parentes. Da última vez que ninguém conseguia achar, se encontrou embaixo de cômodos, embaixo dos lençóis, lá em cima de uma gaveta que tinha um armário, roupas brancas que ela usava em certas cerimônias daquilo. Pegou-se aquilo, queimou. Podia se desfazer também de jogar no lixo. Bíblicamente é queimar. É, o fato de queimar, é. Mas naquele caso, vamos queimar isso. Olha que interessante, após queimar algumas vestimentas que se conseguiu ter, vamos dizer assim, sucesso num processo de libertação que sofreu. Então, assim, existem, de fato, ligações quando a pessoa, ainda mais nesse caso, que ela teve uma vivência que você não tem como. Eu não vou chegar no toco, coitado. O garoto comprou o bonequinho do toco, da Disney e colocou. Mas se um dia... É. Vamos também subestimar tudo também. A gente tem que entender que o diabo está aí, ele usa tudo como ele quer. Eu costumo partir. Então, assim, acho que a gente concorda com o problema. Pode trazer até perturbações assim, inexplicáveis. Essa dúvida dela já é uma censura. Já. O pessoal está firme e tal. Ah, não, nada me... Quando ela traz essa dúvida, já não vale a pena seguir. E não faz nem de erro. Já está tocando. E porque, às vezes, até isso, de vez em quando, e isso acontece até com muitos amigos meus, eu falo um pouco de inglês, eu estou ouvindo uma música hip hop desse que toca, o menino fala, cara, tu sabe o que essa música diz? Não, porque é inglês, eu não entendo. Aí tu traduzes, beleza, nunca mais vou ouvir. Acho que essa é a postura também da gente ser humilde e aceitar. Poxa, eu não sabia. Agora que eu sei. Eu era ignorante. Agora que eu não sou mais, eu vou fazer uma escolha. A gente volta para o princípio da consciência. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenaz volta já já para o último bloco. O debate continua aqui durante o intervalo do Antenaz em geral, porque a gente está falando de símbolos religiosos. Uma pessoa interpretou que talvez aquela pirâmide com o olho da nota de dólar seria algo disso que queria queimar. Eu falei que eu queimo. Eu sei que tem uma boa fogueira lá em casa, queimo para ele. Pastores. Meu líder de jovens proibiu que em uma peça teatral da nossa igreja tivesse um personagem que imitasse um gay. Iamos usar, enfim, tinham pessoas que vão imitar bêbado, um drogado, enfim, alguns jeitos característicos, mas ele deixou claro que ninguém para ninguém se passar por gay porque ele acha que não seria uma boa postura, não era adequado para o ambiente de igreja e tudo mais. Vocês teriam a mesma postura? Sabe essas peças que tem igreja? Um cara às vezes está bêbado, sempre tem, a gente faz isso e ele proibiu. Não é ambiente, não é assim, o debate também está muito acirrado. Não é um ambiente adequado para você fazer esse tipo de coisa. Vocês teriam a mesma postura? André, olha só. Se uma peça teatral fosse imitar um gay? André, olha só. Existe, eu vejo uma, deixa eu colocar pelo menos algum, existe a questão, nós estamos no ápice de uma discussão, existe a questão de... Tem que levar essa consideração, claro. É, de ali ter vários, de repente, homossexuais e a gente sabe disso, que no seio da nossa igreja, das nossas igrejas, tem vindo muito, alguns... São bem-vindos, diria-se de passagem. Com certeza, e alguns têm aceitado a Cristo e têm lutado na sua prática. É isso que a gente tem que entender quanto a igreja evangélica. A gente ama as pessoas e rejeita a prática. Porém, existe muitos que vêm e que confessam a Cristo no seu coração, na sua sinceridade e lutam ainda com a prática. Assim como acontece a questão da pessoa converter e ficar... Tem gente que converte e pega o março e cigarro e joga lá. O cara foi lá na frente do altar, aceitou a Cristo, volta e joga o março e cigarro no lixo. Tem outras pessoas que ficam um ano para deixar o tabagismo. Álcool é a mesma coisa e drogas é a mesma coisa. E estão convertidos. Eu acredito. Então, é essa paciência, talvez, que muita gente, até eles mesmos, tá? Muitos vão pensar, ah, aceitei a Cristo e não adianta. Não mudou nada porque você não se permitiu renunciar à decisão que você fez. Então, o que acontece é que, às vezes, vai ter pessoas lá nessa luta e que podem ver aquilo lá de uma forma jocosa e pejorativa. A pergunta é, quem vai interpretar? Vai interpretar de uma forma séria? Vai interpretar de uma forma positiva? Porque, às vezes... O lado satírico, né? Da coisa. É, às vezes, ele pode fazer um padrão, mas não necessariamente tão caricato, de uma forma profissional, e que só deixe detectado que a pessoa é homossexual. Mas não precisa, necessariamente, fazer uma conjectura com o pejorativo e o negativismo. Isso é muito difícil de fazer. Entendeu? Por exemplo, a minha ex-igreja... Mas, eu achei interessante o abordagem no sentido de atingir pessoas que estão no local... Então, tem que se tomar muito cuidado. Será que vai conseguir passar isso? Eu acredito que não vai, André. E aí, corre esse risco. Vocês enxergam com outra ótica porque deveria ou não deveria? Eu concordo com o pastor Ricardo e no segundo aspecto. Se você quiser fazer uma peça válida e que você quer falar de homossexualismo e que nessa peça ser homossexual, ele não precisa ter trejeito para mostrar que é homossexual. Ele não precisa. Porque o povo, dificilmente, quando ele começar, o pessoal vai levar... É a mesma coisa do bêbado. O cara fala assim, eu sou alcoólatra, eu sou alcoólatra, bêbado, tal, tal, numa peça. A mesma coisa. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa que está querendo libertação e ter ali, eu sou aquele ali. Ridicularizado, né? Até o cara quer alcoólatra. Eu acho. Se a gente passar esse pressuposto, até o cara quer alcoólatra, ele está falando com álcool, o cara falando uma besta... Não é bem assim, eu sou alcoólatra e ele pode se sentir ridicularizado. Eu vejo tudo o seguinte, André, eu sempre digo isso, eu acho que tudo vai da motivação. A motivação é essa, mas a gente tem que ter cuidado, principalmente se está tão de igreja. André, os idosos, por exemplo, eles não gostam muito de teatro em igreja. Por quê? Porque eles usam o púlpito de modo agressivo através da arte. Eu sou formado em artes cênicas, eu tenho uma companhia de teatro e eu trabalho com esses temas, eu trabalho com esses assuntos. Como fazer uma peça que não agrida quem está sentado ouvindo? Provoque a ela uma reflexão, ser tocada, mas não ser ferida por isso. Por exemplo, existe um dos grupos desses de internet que fazem esses vídeos, tipo Portas dos Fundos. A gente vai tocar neles daqui a pouco também. Portas dos Fundos é um grupo que ele é espetacular no que ele faz. Mas por que tem que ter tanto palavrão no meio daquilo ali? Faz com que eu pare de assistir, porque me fere. Então, se você quer alcançar na questão um homossexual, não pode fazer o que o mundo já faz com ele. Porque sempre faz uma figura caricata, uma figura que deprecia, que é pejorativa quanto a ele. não é só isso, não. Eu vi um rapaz na igreja com um cigarro fumando, era o boletim da igreja. Ele queimou o boletim para fazer aquilo. Horroroso isso. Você vê que não tem equilíbrio para transmitir. Acho que está mais no estilo de teatro. Só para terminar, já que ele me sinto bem à vontade de falar, já que o Renato conhece e tal, eu conheço equipes teatrais que talvez eu encomendaria uma peça e pediria esse cara. Pô, faz aí. Que eu acho que vai conseguir passar, o que a igreja quer dizer. Agora, entregar esse tema a qualquer um, um menino desse vai fazer, e ele pode até ser vinculado e pode até malquisto ali na sociedade, na galera que vai estar ali. Então, assim, entregar um tema como esse a qualquer um, grupo em teatro feito ali de qualquer jeito, pode ser um tiro no pé. Já que a gente falou um pouco sobre vídeos, sobre humor e ridicularizar, aqui, ó, pastores, replicar vídeos engraçados, mas que de algum modo ridicularizam situações de igrejas é errado. Compartilhei um vídeo há pouco tempo atrás do Porta dos Fundos, já que a gente falou que usava, enfim, um pastor num ambiente de igreja e era, enfim, mal barato, era engraçado e era uma grande sátira, mas meu líder me repreendeu depois. Fácil, a Bíblia explica isso de forma muito fácil, André. A Bíblia fala que tem que sair na nossa boca aquilo que seja para edificação. Que seja para edificação. Isso edifica em quê? Está edificando o que a igreja? Porque, invariavelmente, as pessoas que fazem isso, ah, porque ele circula isso no meio da igreja. Mas isso é engraçado, ele, poxa, eu quero que meus amigos assim, mas tem que ter cuidado. Tem muitas coisas engraçadas que a gente não precisa ridicularizar a igreja e nem trazer, aflorar problemas que a gente sabe que acontece. E pronto, eu acho que tem que ser ensinado para a igreja, assim, os problemas que acontecem e não ficar tentando peneirar, mas mostrar a realidade do que acontece nas igrejas. Os problemas que nós estamos vivendo hoje de forma, e a gente, estou em outro debate, a respeito de milagre, a forma que as pessoas usam milagre de forma totalmente antiteológica para alcançar o resultado, mais do que a questão financeira do que propriamente a edificação da pessoa, o milagre que a pessoa vai adquirir. A gente sabe disso tudo, a igreja neopentecostal, o que estão fazendo aí, a berração, a gente sabe disso tudo. Mas por que que eu vou circular coisa que ainda que seja muito engraçada, vai medificar em quê? Vai trazer crescimento em quê? E nós não podemos esquecer do Salmo 1, não se assentar na roda dos escarnecedores. Isso é muito complicado. Eu não sou um tolo de acreditar que as pessoas não vão acessar. O que me incomoda é o compartilhamento. A replicação, exato. Isso aí... Acho engraçado assistir, assistir, rir. Vai dar um like naquilo. Agora tu vai compartilhar para todos os que seguem nas redes sociais. É tolo, é tolo, é não fazer juízo. E outra coisa, os que me antecederam na fé morreram pelo Evangelho, enquanto nós adiaforizamos, banalizamos aquilo que nos é importante. O André, o que acontece é o seguinte, eu sou péssimo em negócio de grupo, pertenço lá uns 10 lá que me colocam e o pessoal você quase não entra. Assim, grupo... Tem até da minha família mesmo que às vezes a gente reclama que eu pouco participo. Eu acho que eu gosto mais do olho no olho. Faz uma mesa, vamos discutir, vamos conversar, beleza. Agora fica ali optando, botando, todo mundo falando, não adianta. Mas o que eu vejo, eu tenho feito uma leitura na internet que eu tenho observado que o povo, que a galera geral, não só quem está dentro da igreja, quem está fora da igreja, porque às vezes a gente fala o povo evangélico e não necessariamente nós estamos falando de crente. E às vezes a gente fala, tem muita gente que está do lado de lá e tem um senso crítico muito. Você pressupõe isso, né? Mas vamos lá, os membros de igreja e não membros de igreja. O povo geral, eu consigo ver, principalmente aqueles que não são classicamente como crente e os não-crente, a galera tem conseguido fazer uma leitura do que realmente é pastor, do que realmente é igreja e o que não é. Porque existe algum, eu não sei o que ele passou aí, mas eu recebi um cara titulado pastor e ele falando aberrações teológicas e usou o termo de Moisés e entrou numa contramão, uma coisa, cara, hilária. Aí parava o vídeo dele e entrava o menininho dando uma caralhada, e o cara não é crente. Então, assim, esse cara está sabendo fazer uma leitura teológica, André, que esse dito pastor, não sei se lida de terno lá, está totalmente equivocado quanto ao texto bíblico. Olha onde é que nós estamos chegando. E ele conseguiu ver aquilo ali, que aquilo ali não faz parte de um discurso bíblico, entendeu? Então, eu costumo ver o seguinte, infelizmente, eu tenho visto muita gente aí, muita coisa a troco das necessidades, e que não me representam e que eu não consigo nem me magoar porque eu vejo que aquilo ali, cara, não faz parte daquilo que o pessoal quer aparecer. O pessoal quer aparecer. Não, tem uma pergunta que não dá tempo aqui. Pastores, eu me inscrevi no BBB, minha mãe é contra. Por que não pode pro BBB? E dá um bom testemunho, querido, não dá nem tempo de responder porque nem merece a resposta. Pastores, obrigado pela presença de vocês, seja aqui no Antenados na Geral. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.